Música O crime aconteceu em uma oficina de motocicletas localizado no setor Pausanes. A vítima, Vitor de Souza Oliveira, mais conhecido como Vitinho, de 21 anos, foi atingida por vários disparos enquanto trabalhava na oficina. Segundo informações de testemunhas à polícia militar, dois homens chegaram em uma motocicleta, pararam próximo à oficina e o garupa desceu ainda com o capacete e começou a atirar. Ao ser atingido pelos primeiros tiros, Vitor correu para o interior da oficina, mas foi perseguido pelo autor e ferido por outros tiros. Já iniciamos a investigação no próprio local de crime, uma equipe da polícia civil esteve no local, colhemos as primeiras informações a respeito do que ocorreu, já levantamos alguns dados importantes, e em breve também procuraremos esclarecer mais esse delito. Pode ter algum envolvimento também com droga? Levantamos no local que a vítima cumpria a pena no regime sem aberto, pela prática de crime de tráfico. Então acreditamos que esse é um dado importante que deve ser apurado.